Olá, eu sou o BRT Tari, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais uma PS Live, mais uma vez em Sword and Shield Overused, a segunda PS Live após o lançamento da DLC The Eyes of Armor e hoje eu vou utilizar uma equipe que o meu colega de clã lá da Pokévo, a DR, já falei bastante do clã aqui no canal e o meu colega de clã, o Hurricane, me passou essa equipe, então eu vou utilizar o Hyper Offense bem divertidão com o Ursh Fu, dessa vez o... se eu não me engano é o de água, eu não vi muito bem, mas acho que é o de água de qualquer forma eu vou procurar a primeira partida então, vamos ver Volcarona e Azumariu voltando a Tyr e assim que eu encontrar o retorno, ok, e é o de água mesmo, então beleza o grande problema aqui é que Azumariu e nada é quase a mesma coisa nesse jogo ele tem Slowbro e Tango, por outro lado, Volcarona, depois de Setupar, Fire Blast, Fire Blast, Bug Bus, Fire Blast, Dano tá, eu preciso me livrar daquela Chance, isso é importante ele pode começar já direto com esse bicho aqui, que pode ser chato, por isso eu vou direto de Excadrill abrir direto de Excadrill, me parece ok eu vou clicar Earthquake o pessoal tem utilizado Excadrill com Steel Beam pra poder ser sacado e não deixar nada Setupar tão de graça assim Rocks em Campo, perfeito eu vou simplesmente clicar aqui se por um acaso ele resolver, ok, ele resolveu bater mesmo sem dó nem piedade é... fato é eu acho que o Urshifu nosso aqui da massa dá um dano enorme nisso Life Orb ou já vou Hard Volcarona e já dou um Fire Blast no meio da fuça o problema é que ele é Choice isso é um problema sério hum... o que farei? é, o Urshifu me parece ser o mais inútil nesse momento não inútil, mas tipo vocês entenderam, vai é... eu vou mandar um Bull Cup da massa aqui porque eu não acho que ele vai ficar o fato de eu não ter Defog também pode ser um problema no futuro hum... de qualquer fato esse Bull Cup pode ser legal de qualquer forma hum... isso é Rock Helmet assim um milhão por cento que isso é Rock Helmet hum... e rapaz, uma vez que eu clicar Dragon Dance com esse Dragon Punch eu também venço então ok hum... ele vai clicar Teleport isso é bem óbvio então eu vou clicar Bull Cup aqui mais um porque ele vai clicar Teleport ele clicou Scout direto uau... e gritou nossa bom... eu vou mandar o Zen Headbutt aqui porque... ai... 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 entre esse time, cara vai fazer nada nada então eu vou bater direto com o Move Assinatura do menino hum... esse Shadow Ball tirou muito dano que me faz crer que esse bicho pode ser Choice hum... de qualquer forma eu vou Setupar aqui Setupar Setupagem dane-se ok... ele entrou Tangrowth eu vou mandar um Knock que vai tirar um milhão desse Tangrowth vamos lá vamos lá pau... é... ele é Fis Death com Rock Helmet errou... nice vai ficar salgado hein velho você clicou um Move de 75% de Acurace mas tudo bem o pessoal tem utilizado isso aí mesmo é... ele forfeitou impressionante o cara errou um Move de 75% de Acurace fica puto e forfeito é pra acabar mesmo hum... eu vou achar mais um e eu já volto ok... voltamos eu tô esquecendo até de trancar a sala daqui a pouco começa a ter invasão bom... hum... vamos dar uma olhada no time dele primeiro que ele tem o Luxray eu não sei exatamente o que o Luxray faz tudo que eu sei é que esse bicho tem Guts e pode ser um problema é... ele tem Cloyster que também pode ser um puta de um problema é... Rox é prioridade máxima nesse jogo pra quebrar Sesh disso e disso azul Meryl tem chance de fazer alguma coisa mas vai ser muito difícil é... Urshful também não vejo fazendo muita coisa porque ele vai... não vai ter muito dano contra isso tem Luxray é... Urshful talvez possa porque eu tenho Zenhead ok hum... então tá então o meu game plan vai ser tentar colocar rocks mais rápido possível sacar o Excadrill num possível Shell Smash do Cloyster hum... clicando Steel Beam vai causar um bom dano apesar de, né 137 de Special Attack apenas mas a Special Defense de Cloyster não é lá essas coisas e ele vai tá dropado caso ele seja Sesh de fato e aí depois eu posso clicar Sucker Punch com B Sharp caso seja necessário e até o Aquajet com Azumar então vamos lá é... ele abriu de Cloyster de fato é... aqui eu vou colocar rocks na possível ser topada dele esse bicho é um perigo é um perigo bom eu vou colocar rocks sem correr riscos e ele era ele não é Sesh que pode ser importante ou não, né porque agora o bagulho vai ficar louco pro meu lado bom Steel Beam é o canal ok nada a declarar será que eu vou tomar 6x0 desse cidadão turno 1 mesmo eu não acho que ele derruba o B Sharp em 1 não acho é... a Zuma também não toma não toma nada pra 1, né ok é... o grande problema aqui é play rough direto ah, vai ter que ser não vai derrubar desde que não crit nenhum tá tudo certo é, nem critando ok, vamos lá vamos lá vamos lá pau crítico eu dei crítico aqui é assim aquajet tirou pouquíssimo mas agora eu tive que sacar dois monstros pra me liberar disso aí meu Deus do céu bom me sharp em campo sem sombra de dúvida o Sucker Punch virá e eu não tô nem aí é não posso arriscar perder pra aquele bicho logo no começo fato é que a minha tentativa de tentar vencer de... eu posso vencer com isso isso é fato mas eu acho que o Urshifu me parece uma excelente opção ok, muito obrigado vai tomar um knock no meio da cara e vai cair não entendi ele entrar de Luxray contra um B-Sharp sinceramente não entendi pior que a equipe do cara parece bem acertadinha não era pra ele ter feito essa play ah, ele entrou Skulliped ok, ele vai clicar Earthquake aqui mas esse bicho não é tão forte assim ele clicou Protect agora eu vou mandar um Sucker Punch não adiantou eu vou mandar outro vamos spamar pau aqui não parceiro eu ia clicar Sucker Punch até o último PP aqui sem medo de ser feliz e Volcarona também vence agora porque Volcarona tem Psych pra pegar Toxa Packs e tal esse bicho aí eu vou mandar Noc nisso na moral pau ok Goni Girashi eu não estou entendendo porque ele está sacando tudo antes de entrar com Toxa Packs de uma vez porque o Noc não ia derrubar porque eu estou apenas mais um o fato é que eu vou mandar um Sucker Punch violento aqui ele pode ter Super Power que eu não ligo toma esse dano aí ele clicou Drum Beating olha isso olha esse cara mano meu Deus do céu ele está querendo muito perder de B Sharp peraí ah é Priority uau eu vou mandar Sucker Punch de novo quer ver ele vai ficar agora ele vai achar que eu vou bater quer ver é nice não tentou rapaz ele tem Drum Beating Grass Slide isso aí tem algum movimento que pega Volcarona bom mesmo que tiver não vai ser agora que vai conseguir ativar bug buzz deve levar já eu vou clicar bug buzz dane-se bug buzz deve levar e aí eu não tenho que correr o risco de de How Far Blast ele vai entrar com Pex agora eu acho que ele vai proteger eu vou clicar Clever Dance pra daí clicar Psych e levar esse homem embora agora ele vai clicar Raise nossa clica Raise agora adeus GG parceirinho eu vou achar mais uma e assim que eu encontrar o retorno ok voltamos e esse time é legal ele tem Zoroark isso é importante Zoroark é difícil de lidar ele tem um corezinho Fire Water Grass duplo com um Grass só mas tudo bem azul Merrill nesse jogo pode ser legal a partir do momento que eu conseguir um pouco de dano naquele Rotom eu vou colocar Rox porque Rox além de me ajudar contra os mons dele ainda me possibilitam marcar o dano pra poder saber o que é Zoroark e o que não é vou começar com Volcarona só pra pressionar aquele Ferrotorne e ele abriu com Volcarona também ok é e aí vão dançar os dois ao mesmo tempo Quiver Dance ele vai clicar Quiver Dance também mas eu tenho a Zuma aqui eu vou clicar Fire Blast primeiro ai Gaira você corre risco de pegar fogo velho 30% eu avisei eu detesto dizer que eu avisei mas eu avisei e o bom é que capaz capaz que ele vai deixar eu fazer isso mesmo bom meu Excadrill é mais rápido que isso ai então se ele não clicar Dragon Dance é porque ele foi direto pro Waterfall e agora sim eu coloco os Rocks que eu queria velho sinto muito mano você tinha um Chandler ali por que você não foi Chandler ai não adianta reclamar também né a gente não pode também não dá pra ser pra ser desse jeito porque agora eu consigo vencer de Dragapult eu acho porque ele tem Zoroark eu preciso setupar o grande problema é que eu não vou saber quando é o Zoroark esse é um um problema sério mas como isso ai tá com queimado e eu vou clicar Bull Cup aqui eu acho que ele não tem nada que vai me causar muito dano ok ele foi Ferrotorne esse Bull Cup vai me garantir 1 hit KO nisso aqui né oh come on 538 Goni é foi o que eu pensei e me livrar de Ferrotorne é maravilhoso porque abre muitas portas pra eu vencer de Azumarill e lembrando ele tomou Burn mas é isso ai o cara tomou Burn porque quis né vamos ser sinceros aqui ele pode clicar o Yo Wisp eu acho que esse Zen Headbutt pode ser bem interessante aqui se bem que Close Combat também eu vou Zen Headbutt dane-se é um bom dano se ele clicar o Yo Wisp tudo bem eu vou clicar mais um Bull Cup ele pode clicar Volt Switch aqui acho que eu vou clicar Zen Headbutt aqui na real deixar esse Rotom bem low ele clicou Defog o que é triste mas tudo bem deixar esse esse Rotom low é uma uma situação legal nice que agora dependendo do que ele entrar eu entro com outra coisa eu tenho que ficar bem esperto nas habilidades também ok Chandler entrou é eu posso ir Azumarill aqui e eu quero dobrar porque ele não vai ficar então eu quero dobrar pro B-Sharp apenas pra escaltar o Slug Bomb porque se ele tiver eita pega eita ok ele é o Zoroark é eu imaginei nice mas aqui acho que eu já venço de Azumarill não o Aquajet deve levar isso aí é o Aquajet já deve levar tudo agora é Aquajet saindo nesse Slug Bomb Goni e Zoroark é Rotom cai pra um isso cai pra um isso aqui nem consegue me impedir de se atupar eita nós ele vai tentar mesmo bom vai na fé boa tentativa boa tentativa GG mano sem chance desse cara conseguir tankar isso aqui agora é só mandar um Aquajet pra não correr o risco de errar ok eu posso mandar outro Aquajet eu só posso só preciso spamar o Aquajet agora e venço Rotom ele vai tentar entrar de Galadus eu vou mandar Aquajet de novo e tipo nessa altura do campeonato eu acho que eu já consegui vencer até de Dragapunt na real eu tenho minha Volcarona full HP também ele entrou Volcarona caiu ele vai me intimidar de novo eu não tô entendendo porque ele tá fazendo isso mas tudo bem né qual que é teu intuito com isso acho que esse Chandler vai tancar um um Aquajet mais mais 3 de Azumariel acho que não a não ser que seja Sesh é boa tentativa eu vou achar mais uma então e assim que eu encontrar o retorno ok agora sim a gente vai enfrentar uma equipe pesada dá uma olhada ali Deslubro Magirna Lacazan rapaz eu tenho que tomar bastante cuidado que eu posso tranquilamente perder esse jogo o bom é que a Azumariel consegue um bom consegue o grande problema é aquele aquilo ali então tipo acho que as formas que eu tenho de vencer é com Volcarona uma vez que Volcarona se tupe eu consigo e eu acho que contra o Scissor a play é se tupe a Volcarona eu acho que ele vai abrir direto de Komou e eu vou fazer eu vou abrir de Azumariel na real eu abri o Deslubro aqui eu tenho o Free Knock pau da hora bom dano ele foi pro errou que se eu clicasse Belidran aqui ele não ia perder porque ele vai clicar Slakoff não vai eu preciso de Rocks é só se for para quebrar Sesh no final das contas bom eu vou Excadrill aqui se ele clicar Toxic de novo ou até Slakoff é a play ok agora a gente coloca Rocks porque isso aqui é um Suicide Lead né Burn nada de Burn eu vou clicar Steel Beam para me sacar que acho que é o play e se ele clicar Teleport daí paciência não não clicou Teleport é ok deixa eu pensar bem o que eu vou fazer é eu posso acertar com Volcarona aqui o grande problema é o Toxic Toxic pode ser importante aqui Toxic Scald Slakoff Teleport ah eu vou B-Sharp e vou clicar Sword Dance se ele me queimar paciência ok ele foi direto pro Caesar que não vai gostar desse Knockoff não vai não vai gostar cara é um B-Sharp mano é B-Sharp é muito bom B-Sharp é um dos melhores Pokémon já inventado nesse troço aqui vem aquele Body Press sem vergonha mas sem vergonha sem vergonha eu poderia ir Hard Volcarona no Body Press né mas Volcarona é tão bom nesse jogo que eu não queria causar dano o grande problema aqui é vou pra aqui ah eu vou Dragapult dane-se nice aqui ele pode ir até Magirna então ele indo Magirna eu vou fazer o seguinte eu vou Volcarona na possível entrada da Magirna nice rapaz alguém me segure isso aí é Assault Vest porque não bateu Leftovers não existe mais e-move isso aí tem que ser Assault Vest eu vou clicar Quiver Dance dane-se porque se eu clicar Quiver Dance aqui eu tenho Psych então eu consigo até derrubar aquele como ou com Psych é ele eu não sei será que isso aí tem alguma coisa pra tocar Volcarona eu tenho quase certeza que não rapaz eu fiz uma jogada bonita aqui hoje eita nós bom isso aí me derruba em um fácil inclusive essa aqui é minha win condition máxima eu não quero sacar isso aqui mas por outro lado não tem entrada o Shifu pode ser legal pra me ajudar a quebrar uma possível entrada do Alakazam mas bem que eu não vou tancar nenhuma paulada do Alakazam esse que é o problema eu acho que eu não tanco 2 Pyro Ball também nessa altura Fire Blast não vai tirar tanto Pyro Ball vai me dar um dano enorme ai cara puta que turno difícil que Dragapult pode me ajudar tanto Azumarill também pode quebrar esse cara fácil principalmente agora que Scissor foi embora é eu vou manter Azumarill eu acho que eu vou sacar o Dragapult Pyro Ball pode ser legal por causa da Speed Control cara Speed Control importantíssimo é eu acho que o que eu tenho de mais dispensável é o Urshifu mesmo tanquei muito bem nossa senhora eu tanquei muito bem agora ele vai Slowbro não vai? o Eirinho no Slowbro bora B-Sharp nossa eu estou lendo esse cara como um livro pelo amor de Deus vou mandar aquele Nock violento que ele vai ter que clicar ele vai ter que entrar com alguma coisa que vai perder o item e como ou perder o item pode ser bom pau nice e eu poderia até ir Urshifu aqui rapaz eu posso ir até Azumarill na real porque Azuma vai quebrar muito esse cara meu Deus do céu como Azumarill quebra esse cara ele pode clicar body press de novo acho que até pode dessa vez eu vou vou carona e vou clicar psych direto se bem que aquilo ele já entrou e clicou pyro ball e foi triste né ele vai clicar rocks aqui isso a gente já sabe eu vou Azuma dane-se é ele clicou rocks de fato ele não pode deixar o setupar de graça mas ele vai deixar né claro que vai deixar eu vou mandar um belly drum aqui dane-se se bem que ele tem slubro mas pera eu sou mais rápido que slubro eu clico no knock off e ele vai cair é aqui tem que ir pro belly drum aaaah você não vai tancar isso você não vai tancar isso mano olha lá 1744 não sem chance é sem chance maguirna não tem tanta defesa assim e o bom é que Azuma agora ele vai ter que sacar o alakazan dele que deve ser sesh ok ele foi slubro vai tomar um knock off no meio da fuça mano sinto muito slubro aquele alakazan não é sesh pelo jeito porque ele não foi agora e agora mano ah eu vou pro play roth aqui surfquake não vai me derrubar aaaah véio zuou hein come on vai me fazer perder um jogo ganho aí não né entrou cinderace não vai não vai ficar feliz de tomar isso eu não vou morrer pra um sucker punch eu vou cair aaaah véio que sacanagem mano isso foi palhaçada isso foi foi safadeza vamos combinar eu vou clicar o o move monstro aqui que tipo se ele ficar ele cai se ele for ai meu deus ainda bem que ele foi alakazan agora ele vai cair ok eu venci dragapult ufa nossa eu acho que ele era 7 no final das contas ele vai ele vai que espamar pyroball mas eu vou poder clicar sucker punch com o b sharp depois eu posso clicar um dragon dance e depois dragon darts é essa é play bora errou parabéns é no final das contas ele errar o pyroball compensou eu errar o play roof os 2,90% nice eu vou achar mais uma partidinha então e assim que encontrar eu retorno ok voltamos e esse time aí me parece bem legal também como o é um time bem gordo né se bem que esses lubros aqui rapaz isso aqui deve ter um corzinho trick room aqui ó que dá até medo hum bom é eu gostaria de rocks nesse jogo com certeza eu acho que ele vai tentar começar já de tangroff pra colocar alguma coisa pra dormir por conta disso rapaz depois que eu setupar com a volcarona eu ganho né o problema é aquele bicho ali eu vou abrir direto de escadril porque eu não sou bobo nem nada ele abriu direto de galar galar slobro que não vai ficar feliz de tomar surfquake no meio da fuça tipo ele não vai ser mais rápido que eu nunca nesse planeta que isso mas o que é essa habilidade pera ok eu não sabia barra dt kick draw o que é isso 20% de chance de se mover mover primeiro o index priority bracket ok legal 20% nice ok vou clicar o spin aqui vou spamar rápido o spin agora né ele vai falar ah o cara podia eu podia ter você podia muita coisa mas não tem então é isso aí hum aqui eu vou entrar de azuma ele pôs hum o que você faz contra mim ih rapaz eu acho que ele vai direto o tangroff aqui né mas tangroff não vai ficar feliz de perder o item ele foi gaios uau por essa eu não tava esperando ok perdeu o leftovers ele pode até se atupar aqui mas playroff mais aquajet deve levar ah ele tem power rip mano ok me ferrei e ferrei aqui hum e azuma era minha win condition saquei por que não sabemos hum o fato é eu vou drag a put aqui clicar dragon dance eu acho que ele não me derruba em um com nada se ele clicar crunch não me derruba waterfall menos é então aqui eu vou simplesmente clicar darts dragon darts ai tem paul 28 paul 28 life orb e aqui eu vou clicar fire blast nice sacou o o bichinho ali bom é quanto que ele tirou no outro waterfall 38 com crítico posso clicar outro dragon dance aqui né posso e vou dane-se peraí ah tá tá entendi ele bateu earthquake obviamente porque né tem necessidade não tem necessidade eu vou simplesmente urge full e vou clicar poderia clicar bull cup aqui mas eu acho que esse power rip vai me derrubar então eu vou direto zen headbutt pra não não dar chance pra esse bicho é eu posso setupar um bull cup na cara do como ou que vai ser bem legal ou ele vai como ou ele vai uma guirna e o fato é que se ele for uma guirna eu vou bater sem me pestanejar eu vou bater isso aí pode setupar pode ser problemático 22 20 22 nice e e rapaz ele setupou mesmo mas espera eu acho que isso aí não tem nada pra derrubar b sharp em um tem bom eu vou hard b sharp thunderbolt não vai me derrubar é draining kiss ixi que iron head fácil esse iron head vai doer mano 39 só esse draining kiss tá tirando 20 não pera tô preso 38 tirou eu vou cair aqui só que é sucker 20 nice é e agora fodeu que agora eu devo cair pra alguma coisa que isso aí possa ter uma vez que ele setupou também eu não acho que ele vai trocar draining kiss ice beam o que é outra coisa que ele tem se eu fosse ele é nem sei se vale a pena trocar aqui também porque se ele trocasse por algum motivo se ele não trocar agora é eu acho que eu já venci de orshifu na verdade é eu acho que se eu conectar por favor não consiga roll não consiga roll é muito injusto ah mano bom eu venci né eu venci mas eu perdi vou achar mais uma eu já volto bom voltamos e eu espero do fundo do meu coração que os caras não é possível gente não é possível cara eu fico muito salgado com essas coisas bom a zooma aqui destrói vulcarona também arrebenta é o problema é isso aqui eu vou abrir jacks cadrinho dane-se vamos 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 pra porrada colocar rocks direto se isso aí ser tupado aí lascou também né 339 ok ele foi direto crocodile é eu vou clicar earthquake primeiro porque eu sou mais rápido ele é mais rápido não eu sou mais rápido ele é bulk ok e aqui eu vou clicar steel beam caindo nice vou entrar urshifu ou vou clicar alguma coisa pra se tupar já não vamos urshifu aqui e eu vou clicar direto esse move aqui que é o surging strikes gone perfeito é nossa cara eu tô tão mad aquele jogo tava ganho aí eu erro fire blast e depois e depois o cara me krita aí não temos o que fazer né o que você vai fazer aqui defogar pode ser clica o bulk up vou clicar bulk up aqui ô louco que isso mais um daqueles moves que a gente vai descobrindo que porcaria que é essa mano barra dt aí o cara vai falar porra mas esse move nem é novo é assim ó 40 de base power bate duas vezes tá e aí sai do tipo flying bate duas vezes eu vou é dragapult aqui dane-se e vou clicar dragon dance não vejo esse bicho fazendo muita coisa nossa mano mas tirou muito dano aquilo ali ok ele veio tenta cruel eu vou mandar aquele dragon darts porque tenta cruel não tem defesa lá grande coisa 44 50 nice olha a roll olha essa roll mano 44 50 caraca uma roll muito alta bom mas aqui não vejo o que você vai fazer ele vai clicar will isp ah se vai com certeza isso aqui deve ter will isp poderia voo carona ah eu não queria ficar queimado mano eu vou mandar um darts aqui neutro mesmo aqui ele vai clicar will isp agora eu vou ficar triste foi o que eu pensei ele vai clicar moon light mas ele não vai ter oportunidade ah ele teve vou ter que clicar mais um dragon dance mais um dragon dance porque ele não vai conseguir me derrubar aqui e pelo menos agora o darts vai tirar um bom dano 27 27 e ele clicou moon light de novo oh meu deus do céu morning sun desculpa o bom é que eu vou clicar isso aqui de novo se eu conseguir um crítico que eu não conseguisse se eu tivesse conseguido eu conseguiria fazer alguma coisa mas aqui eu posso entrar voo carona e clicar quiver dance porque o will isp não me pega se ele clicar fire blitz e lascou teleport arcanine rapaz ok ele tem esse bicho aí eu vou hard b sharp ele clicou acelerock e ele é life orb ok eu vou clicar sucker punch no possível drill run ele veio com esse bicho aí eu vou clicar sucker punch pra causar dano nisso aí dane-se ele tem body press ele é life orb também meu deus o time inteiro do cara é life orb eu vou clicar fire blast nice é eu tô tentando vencer de azuma agora nessa altura do campeonato o que você vai fazer what the hell mano tá ele vai clicar aquele move lá né só que eu tenho chance de dar burn nele eu vou ficar muito feliz se ele pegar fogo duas vezes ele conectou contactou comigo e não teve nada é que é belly drum né é a play ah mano droga quer dizer não droga não pera consegui então aqui aquajete algumas vezes e vitória ah não ele tem aceleró que é ok perdi mas enfim o que eu podia fazer também tava tiltado pra variar mas tipo eu não quero falar mais nada chega espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de deixar seu like se inscrever aqui no canal ativar as notificações e eu vou ficando por aqui um grande abraço e valeu e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui